Aproximando-se do palanque, a banda da polícia militar do Fiauí, ocupada pela Matão Jômea. O comandante da Jômea, Felício Otamirante, neste momento, em cunha, espada e demais acessórios que pertenceram ao seu irmão major maior, Rolos Lágris, que tornou trágicamente, e hoje nomeiam em Fácil Antônio de Almeida e Almeida. O comandante da Jômea, 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 o comandante da Jômea e o comandante da Jômea. A bandeira, com sua guarda, é o padrão nacional, conhecido pelo presidente Eduardo, o padrão estadual, conhecido pelo presidente Xaviã, e o comandante da Polícia Militar, conhecido pelo presidente Ricardo Vélez. Primeira companhia, o comandante da Jômea, 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 O terceiro pelotão, 30 policiais contra o 19º e 21º, comandados pelo pergunte Israel. A segunda companhia, comandada pelo capítulo Nuremberg, o primeiro pelotão, são 30 policiais do atarelo especial do 13º, comandados pelo pergunte Martins. O segundo pelotão, com 30 policiais, comandados pelo pergunte Ramon. Comandados pelo pergunte Martins. O terceiro pelotão, 30 policiais contra o 4º, comandados pelo pergunte Ramon. A terceira companhia, comandada pelo capítulo Nuremberg, o primeiro pelotão, 30 policiais contra o 4º, comandados pelo pergunte Ramon. A terceira companhia, comandada pelo capítulo Nuremberg, o primeiro pelotão, 30 policiais contra o 4º, comandados pelo pergunte Ramon. A terceira companhia, comandada 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 pelo pergunte Ramon. O estado do Piauí, que continua sendo cansado, é o trabalho de prevenir o crime e a desordem, através do colisamento ostensivo e preventivo, aproximando-se sempre da população em uma atuação integrada para ter mais forças de segurança do estado. Neste ano, Henrique completou 188 anos de criação do estado do Piauí. Pelo campo de choque. Por 188 anos, a Polícia Militar do Piauí, que é a segurança do estado do Piauí, que é a segurança do estado do estado do Piauí. Neste período, a corporação tem se aprimorado para melhor servir a sociedade, atendendo as vivências legais que se apresentam. O estado do Piauí com segurança do estado do Tiauí. Obrigado. 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 Obrigado.